Opa, mais um vídeo aqui no canal Universo Utilitários Nesse vídeo, utilitários à venda a partir de 15 mil reais Eu fiz uma seleção com veículos utilitários Fiz uma seleção com picapes e furgões utilitários É uma seleção bem interessante, então eu já peço que você assista o vídeo até o final Se você está em contato com o vendedor e ele pedir adiantamento, jamais o faça Só paga qualquer valor depois de olhar o veículo Depois de consultar o histórico do veículo E depois de negócio fechado Eu recomendo que você consulte o histórico do veículo na Storycouts Primeiro veículo é uma Kombi picape com carroceria de madeira Ano 1978 Pronta para trabalhar, fazer fretes, etc Kombi 1978, motor a toda prova Carroceria, motor 1600 Ignição eletrônica Câmbio e caixa de direção novos Direção sem folga, parece direção hidráulica Entrada 12V Muito boa de pneus Documentação em dia, recibo em branco Carro muito bem cuidado É o que diz a descrição Essa Kombi é gasolina, 1600 Na cor branca, a pintura está muito boa Carro seria também em ótimo estado Até o motor está bonito, o motor 1600 Para quem está procurando um utilitário Para fazer fretes Ou para quem precisa fazer transporte mesmo Quem tem um pequeno negócio E precisa de um veículo barato Esse aqui pode ser um bom negócio Bom, os pneus aqui não dá para ver como estão Não tem nenhuma foto da parte interna Mas essa Kombi está muito alinhada Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo Já peço que você se inscreva no botão vermelho abaixo Ative o sininho de notificações Para você saber toda vez que eu postar vídeo aqui no canal Deixe seu like, seu comentário, sua sugestão para o próximo vídeo Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo Essa Kombi Picape encontra-se em Ribeirão Preto, São Paulo E o preço é R$ 15.000 Próximo veículo É uma Fiorino Picape 1.5 IE Ano 1997 Ótimo estado de conservação Com garantia 5 pneus novos Mecânica revisada Freios, limpeza de sistema de arrefecimento Corrêa dentada e tensor OK Elétrica toda funcionando Bateria nova Veículo é perfeito em estado de conservação Veículo de pessoa não fumante Propostas injustas serão desconsideradas Grátis laudo de transferência Perícia cautelar aprovada Ótimo estado de conservação Faça em 12 vezes no cartão É o que diz a descrição Fiorino na cor branca Pintura tá boa pelo que vemos aqui nas imagens Parte interna em ótimo estado Bancos em couro Faça um dos bancos muito boa Essa Fiorino é equipada com motor Fiasa 1.5 Coisa ser eletrônica Mesmo motor da estrada Motor que equipou o palio também Se você quer fazer um curso de mecânica online Na descrição tem dois links e dois cursos Um deles por apenas R$ 37 E outro mais avançado com 3 certificados Por menos R$ 100 Links na descrição no primeiro comentário fixado Se você tiver alguma dúvida É só deixar um comentário que eu respondo com os links Essa Fiorino encontra-se em Santos, São Paulo E o preço R$ 15.500 A próxima é uma cor de picape com carroceria de madeira Ano 1989 Na cor branca Pintura aparentemente boa Tá com rodas de liga leve do Ômega Essas rodas acho que são a hora 15 Se eu não me engano Rodas de 5 furos do Ômega GLS Carroceria tá muito boa Pelo que dá pra ver aqui Parte interna boa pro carro dos anos 80 Tá com a corrente aqui na direção Tem som Dois lugares Faça um dos bancos boa Pelo que vemos aqui Pneu usado aqui não dá pra ver nas fotos Se você tem um veículo pra vender Anuncie grátis no Universo Truco www.universo-truco.com.br Essa Kombi encontra-se em Belo Horizonte, Minas Gerais E o preço é R$ 16.900 A próxima é uma Chevrolet Trafic Ano 1997 Vendo trafic furgão cargo baú Três lugares Gasolina e GNV Bonde mecânica Caixa e suspensão Pneus Documentos em dia Placas vermelhas novas Dute em branco Só transferir Excelente caminhonete para serviço Aceito trocas Aceito cartão É o que diz a descrição É uma Trafic na cor branca Ano 1997 Com placa do Mercosul Vermelha Pintura tá razoavelmente boa Pelo que vemos aqui nas imagens Pneu usado aparentemente meia vida Três lugares E bastante espaço para mercadorias Não tem fotos da parte interna Essa Trafic é equipada com motor 2.2 a gasolina E no caso essa daqui É gasolina e gás natural Tem cilindro de gás Essa Chevrolet Trafic encontra-se em Canoas, Rio Grande do Sul E o preço é R$ 16.900 O próximo é um Fiat Fiorino 1.3 Ano 2005 Fiat Fiorino 1.3 Gasolina Amarela Correio É o que tem na descrição Tem som, trava elétrica A direção é mecânica Pintura pelo que vemos aqui nas imagens Tá muito boa Aquilo Amarelo Correios mesmo Parte interna tá razoavelmente boa O banco do motorista tá um pouco rasgado No assento Tem que cobrir Mais a forração de portas Tá boa O volante tem um pouco de desgaste Normal Ela é 2005 Ela é apenas a gasolina Motor 1.3 Fire Bem calçada de pneus Pneu usado é muito boa Tem uma foto do odômetro aqui Tá com R$ 136.828 km rodados Essa Fiat Fiorino encontra-se em contagem em Minas Gerais E o preço é R$ 17.800 Próximo veículo é uma Fiat Ducato Max Cargo 2003 A diesel Direção hidráulica Ano 2002, modelo 2003 Com direção hidráulica Câmbio e suspensão OK Veículo pronto para o trabalho e ganhar dinheiro Financio em até 36 vezes Fácil no cartão de crédito tem até 24 vezes Consulte condições Avaliamos o usado na troca É o que tem na descrição É um carro de agência É um Fiat Ducato na cor branca Pintura tá razoável Não tá ruim de pintura Tem detalhes, mas não tá ruim Parte interna Razoavelmente boa Três lugares Tem até som com DVD 195.448 km rodados É o que tem no odômetro Mas não deve ser original Esse furgão é equipado com motor 2.8 turbo diesel Pneu usado aparentemente meia vida Mas não dá pra ver direito os pneus nas imagens Esse Fiat Ducato encontra-se em Belo Horizonte, Minas Gerais E o preço é R$ 31.900 A próxima É uma Renault Master 2.3 furgão Ano 2010 Motor e câmbio zerados Bomba e bicos feitos Excelente estado Financio até 48 vezes Aceito troca É o que tem na descrição Essa aqui é 2010 É razoavelmente nova Na cor branca Boa de pintura Os pneus aqui não dá pra ver Não tem nenhuma foto da parte interna Esse carro é equipado com motor 2.3 e 6 válvulas a diesel Essa Renault Master encontra-se em São Bernardo do Campo, São Paulo E o preço é R$ 49.900 O próximo É um Fiat Ducato Max Cargo 2.8 Teto alto Ano 2009 Somente venda Ducato Max Cargo 2009 Teto alto Motor 2.8 turbo diesel com intercooler Documentação 2021 ok Mecânica tudo ok Ela já está agregada com um valor bruto de R$ 12.000 por mês Só pegar e trabalhar Não aceite trocas É o que tem na descrição Tem trava elétrica, som Na cor branca Pintura está razoavelmente boa Tem alguns detalhes Também calçada de pneus Tem uma foto dela carregada Cheio de caixas, carrinho Tem até colchão aqui Parte interna está boa Três lugares Faça um dos bancos está boa Essa Fiat Ducato encontra-se em São Paulo Capital E o preço é R$ 52.000 Para entrar em contato com os vendedores Basta acessar o último link na descrição E no primeiro comentário fixado Se você tiver alguma dúvida Basta deixar um comentário que eu respondo Se você tem um veículo para vender Anuncie graças no Universo Truco www.universotruco.com.br Agora eu vou mandar um salve para os inscritos do canal Mandar um salve para o Lamar Camargo Dourados Mato Grosso do Sul Adivaldo Santos Brasília Distrito Federal Chico Polia Itanhaém São Paulo Rosentino Santos Esmeraldas Minas Gerais Sobrinho Vaz Lisboa Portugal Cícero Alves Guarulho São Paulo Antônio Carlos Fortinho São Paulo David Martins Belém Pará Nazir de Almeida Palmas Tocantins Antônio Carlos Formosa Goiás Leonardo JS Garanhuns Pernambuco Sebastião Souza Ubá Minas Gerais Carlos Alberto Camassan Bahia José Santos Ourofino Minas Gerais João Gomes Petrolina Pernambuco Blesman Rodrigues Caruaru Pernambuco Francisco Parente Fortaleza Ceará E Geniel De Araguaína Tocantins Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final Se você gostou deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Ative o sininho de notificações Deixe seu comentário Sua sugestão para o próximo vídeo Nome da cidade e do estado De onde você está vendo esse vídeo Continua assistindo o vídeo aqui no canal Eu vou ficando por aqui Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu